Durante todo o domingo, bombeiros trabalharam na operação para retirar a aeronave da cachoeira. Depois de içado por um guindaste, o bimotor foi cortado em partes para facilitar o transporte. Os destroços foram levados para a sede da empresa responsável pelo guincho. Nesta segunda-feira, eles deverão ser transportados para o aeroporto de governador Valadares. A polícia civil começou a colher depoimentos no inquérito que apura as causas do acidente. O advogado da cantora Marília Mendonça foi o primeiro a ser ouvido pelos investigadores. Segundo o delegado responsável pelo caso, o sócio da empresa, a dona da aeronave que caiu, deve ser ouvido nos próximos dias. Durante o fim de semana, técnicos do CENIPA estiveram no local do acidente para tentar descobrir o que teria causado a queda do bimotor. O avião se chocou com cabos de distribuição de energia elétrica. Dessa área, dá para ver a cabeceira da pista do aeroporto de Ubaporanga, onde o bimotor pousaria minutos depois. Os cabos não contam com as esferas alaranjadas que normalmente são instaladas para chamar a atenção dos pilotos e evitar acidentes. De acordo com a CEMIG, a linha de distribuição atingida está fora da zona de proteção do aeródromo de Caratinga. Portanto, não há exigência legal para que os cabos tenham essa sinalização laranja. Imagens obtidas com exclusividade pela Record TV mostram os primeiros registros feitos por policiais militares depois da queda do avião. Não estou vendo ninguém, estou vendo um cunhado de bagunça de aeronave. Não dá para ver, não estou vendo só o braço, uma tatuagem do lado. Tatuagem assim, ó. Dá para ver o esforço dos PMs para arrombar a porta da aeronave, ainda na esperança de encontrar sobreviventes. O tenente Fábio esperava por Marília Mendonça no aeroporto e viu o acidente. Foi possível ver que a aeronave começou a perder a altura, ela veio a rodopiar e foi possível ver o momento que ela caiu. Ainda no sábado, os advogados de Marília Mendonça estiveram no local do acidente para recolher objetos pessoais que começavam a ser retirados pelos bombeiros. Entre eles, um diário da cantora, a mala e o violão que marcaram as últimas imagens da estrela com vida quando se preparava para seguir a Caratinga saindo do aeroporto de Goiânia. Tio e assessor da cantora, Abiciele Silveira Dias Filho, que também morreu no acidente, publicou este vídeo pouco antes do embarque. A própria Marília Mendonça postou em sua rede social um vídeo em que aparece andando na pista. Depois, compartilhou o outro já dentro do avião, comendo. Amostras de tecido das cinco vítimas do acidente foram enviadas para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte para exames complementares. Os resultados devem sair em 15 dias. Uma série de exames extremamente delicados para que a gente possa ter uma conclusão pericial que retrate a verdade real dos fatos.